A última fase de teste da primeira vacina brasileira contra a gente desenvolvida pelo Instituto Butantan de São Paulo. Os estudos serão feitos em 1.200 voluntários na Rio de São Paulo e envolverão 17.000 participantes em todo o Brasil. 900 voluntários foram assassinados nas fases anteriores. Os dados mostraram que a vacina é segura e, inclusive, a mesma maneira, a produzir antitorpos contra os 4 vírus no Brasil. O Butantan espera que a vacina esteja pronta até 2028. O Butantan, o uso de energia nuclear para economizar o mundo do Brasil é ter um ponto promovido pelo Brasil pela Agência Internacional de Energia Atômica do Brasil. Então, lá em Brasília, para conversar com a Letícia de Oliveira, que está acompanhando esse encontro Brasil e Martins, saiu. Vou mostrar aqui para você, Letícia.